Música Um pouco antes eu já tinha feito um teste, quando eu tinha sol ainda aqui Então esse aqui foi o resultado que tinha dado Então aqui dá pra ver que tá bem encardido E aqui a parte que eu tinha passado o detergente E ficou bem claro Olá pessoal Hoje eu quero ensinar vocês fazendo detergente pra piso Esse detergente aqui, ele é bem simples de ser feito Você vai fazer com os produtos que você tem aí na sua casa E ele remove com as sujeiras mais difíceis que tem no seu piso Então eu peço pra quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva Porque toda semana eu tô postando novos vídeos Peço também pra você acessar o nosso site de fórmulas Sófórmulas.com Onde tem uma variedade de fórmulas grátis Ok? Então eu vejo agora o vídeo passo a passo Como fazer esse detergente aqui pra limpeza de piso Pessoal, então deixa eu só mostrar pra vocês O que vocês vão utilizar pra fazer esse limpa-piso caseiro Vocês vão precisar de 500ml de detergente Pode ser qualquer detergente Vocês vão precisar ainda de 330ml de água sanitária E vão precisar de 670ml de água Vocês vão precisar ainda de uma colher de sopa de sal de cozinha E vão precisar de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio Então é uma mistura simples Que você pode fazer na sua casa Mas que é bem eficiente na limpeza do piso Depois no final do vídeo Eu vou jogar um pouco no piso lá Daí esperar secar Pra vocês verem como realmente ele é eficaz Ok? Então o que você tem que fazer primeiramente É você pegar os sais e diluir na água Então aqui tem 670ml de água Então a gente adiciona aqui o cloreto Cloreto de sódio Uma colher de sopa Agora a gente adiciona uma colher de sopa De bicarbonato de sódio Então aqui tem uma colher de sopa de bicarbonato de sódio Então misturamos Misturamos aqui por mais ou menos um minuto Um pouquinho menos aí Só pra dissolver o sal Vocês viram que é bem simplesinho de fazer essa solução Eu utilizei essa solução também pra fazer os sabões líquidos Que é uma solução muito eficiente pra limpeza da sujeira mais grossa Então aqui a solução tá basicamente diluída já Então o que a gente vai fazer A gente já tem o detergente 500ml E tem os 330ml E tem os 330ml da água sanitária Então vocês Vocês podem colocar no recipiente Eu vou fazer diretamente aqui na garrafa Eu tenho uma garrafa com capacidade de 1,5 litro Então vou fazer dentro da garrafa já Mas caso prefira vocês podem fazer no balde E depois passar pra garrafa ou para o recipiente que vai ficar o seu limpa-piso Pessoal, então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o detergente Eu tô usando um detergente aqui transparente Você pode utilizar qualquer um Não tem problema Porém quando você utiliza um detergente vermelho, azul, verde Ou qualquer outra cor No momento que você coloca a água sanitária Essa coloração some totalmente Primeira coisa, a gente coloca o detergente No recipiente que a gente for fazer No final do vídeo Tem a formulação pra Pra 6 litros E tem também a formulação pra 12 litros Desse Detergente para pisos É um detergente muito bom É fácil de ser feito E vocês vão ver o resultado daqui a pouco Como realmente ele limpa Então aqui já tá o nosso detergente Dentro da garrafa Então agora a gente coloca Água sanitária Então aqui ó Tô com 330 ml de água sanitária A gente coloca também dentro Mistura um pouco Mistura um pouco Pode chacoalhar mesmo Caso você queira fazer num baldo Não tem problema Basta apenas agitar ele daí Então aqui ele já tá misturado a água sanitária com o detergente Então agora por último A gente coloca a nossa solução A gente coloca a nossa solução Que a gente tinha feito Que é uma colher de sopa do bicarbonato E uma colher de sopa do sal de cozinha Eu utilizei o bicarbonato sódio Então aqui já tá com o funil Agora a gente adiciona a solução É uma ideia simples Mas vocês vão ver que ela é bem útil Pra limpeza de calçadas E pisos em gerais Então aqui acabou a nossa Nossa solução Pessoal Caso queira vocês podem adicionar um corante Eu tenho um corante aqui ó Vou adicionar Umas gotas dele Só pra dar uma tonalidade Ao nosso detergente Pessoal Então eu já agitei aqui por alguns segundos As duas gotas do corante já foram suficientes Pra dar essa tonalidade Então agora a gente já pode testar Nosso detergente Eu vou jogar um pouco no piso Dar uma escovada nele E esperar secar pra ver o resultado Tá? Então eu peço pra quem não é inscrito Se inscreva no nosso canal Que toda semana eu tô postando novos vídeos Peço também pra vocês compartilharem Nosso vídeo E deixarem o like aí no final Ok? Pessoal Então eu tô aqui pro lado de fora É um pouco antes Eu já tinha feito um teste Quando eu tinha sol ainda aqui Então esse aqui foi o resultado que eu tinha dado Então aqui dá pra ver que tá bem encardido E aqui a parte que eu tinha passado o detergente E ficou bem claro Então eu vou passar mais uma vez aqui Pra vocês verem a remoção da sujeira Que ele tira Vocês podem utilizar uma vassoura Eu vou utilizar uma escova aqui Só pra demonstração Agora vamos jogar água pra limpar a sujeira Olha Dá pra ver Realmente ele limpa bem E você pode utilizar aí na sua casa Pessoal Então eu deixei secar aqui Pra vocês verem o resultado Então aqui dá pra ver a segunda parte que a gente passou Que clareou bem Tá? Então Caso queira vocês podem escovar com uma vassoura E a remoção será de uma área maior Ok? Peço a todos pra deixar o like aí no final E quem não é inscrito se inscreva Que toda semana eu tô postando novos vídeos Ok? Então obrigado a todos Até a próxima Tchau Tchau